Quais foram as principais indicações que você destacaria nesse seu mandato? Então, Antero, e todos que estão nos acompanhando, é importante dizer que, vindo de origem do movimento sindical, procurei o nosso mandato estar ligado aos movimentos sociais, associações moradores, ao movimento sindical, não só ao bancário na qual eu fui e tive a honra de ter sido presidente por dois mandatos, mas apresentar projetos de leis que possam dar resposta com essas pessoas que sempre tive contato. Apresentei 18 projetos de lei e 18 projetos de lei são leis hoje no município de Cuiabá e alguns que ainda estão em tramitação, outros que não tiveram aprovação pelo plenário. E eu quero dar um destaque especial. Primeiro que, vindo do movimento sindical bancário, ainda nos anos anteriores ao mandato de vereador, desenvolvi um trabalho, tive até algumas oportunidades de discutir contigo, a questão da segurança bancária. Tese que a segurança bancária era importante porque os bancos têm grandes lucratividades e aí é só um exemplo que é muito simples e que a população que está nos ouvindo é bom que entenda. Os bancos lucram sempre, em todas as situações. É só ver o balanço deles, né? É, em 2015, os cinco maiores bancos lucraram aí cerca de 70 bilhões de lucro líquido, depois de pago todas as folhas de pagamento. E o investimento na área de segurança é muito pequeno. Então, nós fazíamos já essa discussão, levamos para a Secretaria de Segurança Pública, antes ainda, enquanto dirigente sindical, e continuamos esse trabalho enquanto vereador. Verificamos através dessa experiência, participei de um grupo em nível nacional que discute esse tema de segurança bancária e nós entendemos que era necessário haver, dentro do poder legislativo, algumas leis que pudessem ajudar e obrigassem o cumprimento de algumas normas que não estavam previstas na legislação, que é antiga. A lei que prevê a segurança bancária é de 1983 e ela exige poucos itens, poucos investimentos. Então, facultada ao poder legislativo, a partir de experiências locais, aplicação de leis. Então, foi um projeto de lei que nós trabalhamos, que nós chamamos de Estatuto de Segurança Bancária, através da experiência do movimento em nível nacional, discutindo essas necessidades, nós apresentamos um projeto de lei de segurança bancária. E aí, destaco algumas questões que são importantes. Já existiam algumas leis que já estavam aprovadas, nós pegamos aquilo que era melhor dessas leis e trouxemos essa experiência e criamos um Estatuto de Segurança Bancária. Hoje, em Cuiabá, nenhuma agência tem a falta do biombo, aquelas barreiras ali nos caixas de atendimento. Hoje, nenhuma agência em Cuiabá tem a ausência de portas giratórias. E essas portas giratórias estão sendo alteradas, inclusive, para antes dos caixas eletrônicos. A nossa lei, ela prevê isso. Todas as agências são obrigadas a ter câmeras com alta definição. Isso prevê, são itens que estão dentro da nossa legislação, da nossa lei que nós propusemos. E penso eu que, e aí são os dados que os próprios agentes de segurança têm colocado, propiciou um ambiente mais seguro. E são investimentos pequenos, mas absolutamente necessários, que estão sendo feitos. Isso bom para o trabalhador, bom para o bancário, para o trabalhador do ramo financeiro. Melhor ainda para a sociedade, que tem um ambiente mais seguro. Essa legislação, fruto desta experiência, Antero, de movimento sindical, da ansiedade dos movimentos sindicais em nível nacional, ela tem mostrado claramente que é eficiente. Outra lei que nós queremos destacar aqui... Só fazer um parênteses ali, porque eu não resisto à indagação jornalística. Pode falar. Essa lei, evidente, você é vereador, fez uma lei para Cuiabá. Mas, vai ser grande. Boa pergunta, Antero. A Assembleia não... Boa pergunta, boa pergunta. Porque eu acho muito interessante isso, porque tudo que você está falando me remetiu a uma entrevista que fizemos lá atrás na CBN. Você defendia que isso fosse feito. Correto. E isso hoje está feito em Cuiabá. Inclusive, Antero, nós entregamos também a Secretaria de Segurança Modelo dessa lei e estamos devagar, é claro, em contato com as câmaras municipais, encaminhando isso também para várias câmaras, com contato com os vereadores locais. E nós já fizemos em Vais da Grande. Ano passado, nós tivemos, através de contato com o nosso gabinete, o gabinete lá de Vais da Grande, dos vereadores lá de Vais da Grande, o vereador Ivan, ele acabou topando isso e nós, com o nosso gabinete, numa ação integrada e também com o movimento sindical, apoiamos lá e a mesma experiência foi aprovada lá. Já é uma realidade os biombos, que são as barreiras ali, protege o sigilo daquele que vai ao caixa, as portas giratórias já também é uma realidade em Vais da Grande. E aí, nós estamos cobrando os outros itens também que já são obrigatórios nessa lei, que já está lá na Vais da Grande, ela já é válida, e é uma experiência também do nosso gabinete em conjunto com a Câmara Municipal de Vais da Grande. Tá, vamos aos outros itens. A atuação nossa na UPA da região sul, eu acho importante. Na área da saúde, eu quero destacar isso. UPA da região sul, você fala, é Pascoal Ramos. A UPA, Pascoal Ramos. Uma coisa que nós resgatamos, Antero, quando chegamos ao Poder Legislativo, tomei conhecimento, inclusive, das tribunas livres. Tribuna livre que, ao longo do tempo em que a gente foi buscar essas informações, mas me parece que é até uma lei de autoria do, ainda na época, vereador Antero. É, tribuna livre foi lei minha. Nós procuramos, inclusive, fazer, trazer as pessoas para utilizar essas tribunas livres e em contato com essas pessoas, representação dos bairros, representação dos movimentos sociais, será porque não levaram as câmaras para os bairros novamente. E aí, nós levamos as sessões, as sessões itinerantes também para os bairros. Fruto de uma discussão da necessidade da construção da UPA Pascoal Ramos, da UPA Região Sul, que já era um desejo daquela população, que já era para estar pronta, houve vários problemas. Nós buscamos fazer essa discussão. Havia ali uma discussão de ela sair da região ou não. Troca ou não troca. Troca ou não troca. Nós buscamos buscar informações. Fomos ao Ministério da Saúde na época. Encampamos isso. Nosso mandato buscou informações e uma sessão itinerante. E, inclusive, Antero, não sei... Nós tivemos várias sessões itinerantes em outros tempos, mas, pelas informações, essa foi a maior sessão itinerante da história do Poder Legislativo. Foi em toda a região sul? Foi em toda a região sul, mas realizado lá no Pascoal Ramos, numa escola próxima aonde já está pronta hoje a UPA. E mais de mil pessoas estiveram lá para discutir. E, colocando claramente para os vereadores, nós presidimos esta sessão. Foi a segunda sessão itinerante, na verdade, porque depois nós já estivemos fazendo esse trabalho e lá no Santa Mária também fizemos uma grande ação também de uma sessão itinerante. Mas, voltando a falar da sessão itinerante no Pascoal Ramos. Essa sessão, ela discutia a necessidade e a população foi para lá para isso, para cobrar isso. A necessidade de que essa UPA permanecesse lá no Pascoal Ramos. Buscando informação ao Ministério da Saúde, corrimos o risco de perder os recursos. São informações que nós tivemos na época. Então, nós fizemos um grande convencimento. O vereador Ricardo Saad e o vereador Maurelio esteve junto conosco nesse trabalho. Eu que dá às pessoas o crédito que tem que ser dado. E a gente esteve junto nesse trabalho. A Câmara esteve presente e através desses mandatos, muito mais forte. E nós tivemos, com a atuação de Defensoria, a sociedade, quase 50 mil assinaturas no abaixo do assinado. O cumprimento disso, que a UPA permaneceu lá. Então, uma luta nossa que agora foi entregue à obra e que agora nós esperamos que ela possa estar funcionando o mais rápido possível. Não começou ainda? Não começou ainda. Há uma questão aí de preparação de recursos humanos. A questão das verbas de custeio. Há uma discussão nesse sentido. Mas nós estamos cobrando, inclusive, protocolamos já um pedido oficial à Prefeitura, à Secretaria de Saúde. Dando pra gente qual era a data final, pra que a gente possa ter essa UPA funcionando. E aí as vidas são importantes. As vidas precisam ser salvas. E essa unidade de pronto-socorro é um mini pronto-socorro que precisa dar assistência aí à sociedade da região sul. A gente precisa dar saúde e levar a saúde até você, perto de onde o cidadão mora. E esse trabalho, Anteiro, é importante porque a retomada da sessão itinerante nos levou à questão da discussão da acessibilidade no Santa Malha. No passado, nós fizemos uma grande discussão. Era uma verdadeira ocupação das torres de alta tensão dentro do bairro Santa Malha. Foi conhecido como torres de Santa Malha, uma rua que foi tomada por torres de alta tensão. Nós fizemos lá uma grande sessão itinerante. Essa foi, na verdade, a primeira sessão. A UPA Páscoa Ramos, a discussão foi a segunda. Onde a população também participou e falou, nós não queremos essas torres aqui. Primeiro, a questão da saúde. Desconfiados, inclusive, porque são alta tensão em cima das casas. Segundo, a questão da segurança. Terceiro, a acessibilidade. Que, na minha opinião, é importantíssimo. Então, na discussão de acessibilidade, nós fizemos uma grande atuação no sentido de retirada daquelas torres. E fomos vencedores. O mandato, junto com os moradores, junto com outros vereadores até. Mas a gente, o mandato do vereador Arius, esteve muito forte lá. E nessa discussão de acessibilidade, nós, então, discutimos outros assuntos que nós levamos para o Poder Legislativo. Dessa discussão toda, discutindo acessibilidade, no contato, inclusive, com a Associação dos Cegos do Estado de Mato Grosso, nós fizemos um outro projeto de lei que eu quero aqui dar um destaque. Esse projeto de lei, ele obriga os bancos a emitir, com informações em braile, desde que cadastrado antecipadamente, as famílias que tiver, pelo menos, uma pessoa que tenha deficiência visual, e essas informações possam chegar. É o direito à informação. Então, essa lei obriga os bancos a fornecerem esses boletos em braile, com informações em braile, a essas pessoas que necessitam dessas informações, na linguagem, que eles possam ter acesso e entenderem, por si só, quais são as informações, a cobrança, enfim. Isso virou lei? Isso já é lei. Isso já é lei. Agora, nós estamos buscando aí que os bancos possam cumprir essa lei. Na questão da acessibilidade, uma outra bandeira que nós temos discutido muito é a questão da mobilidade urbana, através das bicicletas, as ciclovias. Nós já protocolizamos um anteprojeto ao prefeito, discutindo todo o sistema cicloviário do município de Cuiabá, que é muito ruim em relação ao nível nacional. E nós queremos melhorar isso. A bicicleta é o meio de transporte mais sustentável do planeta. E se discute isso no mundo inteiro. Nós não queremos deixar Cuiabá de fora. Então, nós visitamos em loco, inclusive, com associação de ciclistas, diversos locais onde deveriam existir ciclofaixas ou ciclovias. Também fizemos uma discussão das faixas de pedestre, que é importante. Propusemos, inclusive, que essas faixas de pedestre possam ser revitalizadas em diversos lugares onde elas estão com difíceis visualizações. Portanto, já é ruim o respeito na nossa cidade das faixas de pedestre. Então, nesse sentido, nós fizemos uma discussão muito forte nesse sentido. Criamos uma lei aqui, duas leis, na verdade, importantes. O dia do ciclista, que é para que a gente possa fazer discussão. Inclusive, isso nasceu de discussões com ciclistas da nossa cidade, para fortalecer o uso da bicicleta, a criação de ciclovias, criação de ciclofaixas. E também a questão do dia do pedestre. E aí, Antero, qual é a discussão? Nós fizemos uma emenda na lei orçamentária. O vereador Ariusson tem essa emenda, que é a criação de uma campanha em Cuiabá do uso das faixas de pedestre também. A gente quer fazer trabalho educacional. E aí, o poder executivo é o que tem que fazer. Então, propusemos uma lei ali no orçamento, está o recurso destinado a isso. E nós queremos que essa lei possa ser cumprida. Uma outra luta, e aqui já indo para os finalmentes, o tempo é curto. Mas na área de assistência social, Antero, nós fizemos também uma grande luta. Nós entendemos que o sistema único de assistência social é importante para a nossa sociedade. é carente e precisa da assistência social forte. E aí, nós buscamos recursos, através de uma emenda com o deputado federal Ságuas, a criação do CREA Sul, lá na região sul do Icuiabá. Então, esse valor já está orçado através de uma emenda. Nós estamos agora buscando a Secretaria de Assistência Social a viabilidade dessa obra, que já está com uma emenda destinada para a criação dessa obra lá na região sul. Então, o vereador Ariusson é um vereador de oposição, mas é um vereador que faz uma oposição propositiva, porque eu não sou desses, Antero, de que quanto pior, melhor. Quanto melhor, melhor. Nesse sentido, eu quero dizer que estivemos à disposição da sociedade no mandato de luta, propositando questões para o município de Cuiabá para melhorar a qualidade de vida das pessoas no município de Cuiabá. Tá, vereador Ariusson, infelizmente, nosso tempo se encerrou. Mas eu quero fazer uma pergunta, agora já não é mais, sobre a explicação do seu mandato. Como é que fica a eleição na Câmara Municipal de Cuiabá? Vai ter que ter eleição para presidente? O que diz o regimento? O senhor não sabe ainda. Antero, o regimento, ele diz, ele diz, né, eu tive, e aí quero de novo lamentar a morte do nosso presidente, Júlio Pinheiro, tive nesses últimos dias muito focado, né, e na esperança de que ele pudesse, né, sair dessa convida, e infelizmente isso não aconteceu, meus sentimentos à família, tive lá o dia inteiro, né, com ele, até o momento de despedida final. Nós não fizemos essas discussões, eu não fiz, porque eu estava, o momento é de luto, mas penso eu que agora a casa tem que fazer. E o regimento interno, as informações que eu tenho, e é preciso que a procuradoria, né, da Câmara se manifeste, porque tem que ser cumprido aquilo que está no regimento. E o regimento diz, olha, caso de vacância, de cargos, na mesa diretora, haja eleição. E aí preciso ter a interpretação, qual vacância que vai ser, né, se é a do presidente, se é a do segundo vice, essa é uma discussão que a procuradoria precisa se manifestar. Eu penso eu que tem que cumprir o regimento da casa, para que seja de forma clara e transparente para a sociedade, como é que se deu a sucessão nesse momento tão difícil da casa, do presidente da casa. Operador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um bom dia a todos e a todas.